Nesse vídeo, vou mostrar como fazer o cálculo da quantidade de tinta para fazer a pintura de uma casa. Mas antes, é necessário levar em conta alguns aspectos, tais como a superfície a ser pintada, o tipo de tinta que vai ser utilizada, a quantidade necessária de demãos, o rendimento por metro quadrado da tinta escolhida, a metragem da área que será... Vou começar pela superfície a ser pintada. Trata-se de qual tipo de superfície? Reboco ou gesso? Essa superfície é nova ou é repintura? É área interna ou externa? Está bem ou mal conservada? Isso tem influência na quantidade, porque, por exemplo, o gesso novo apresenta uma maior absorção de tinta e assim consome mais produto. O tipo de tinta a ser utilizada? Existem diversos tipos de tinta no mercado. Látex, acrílica, epóxi, prêmio, standard, econômica e dentre outras. Pois bem, cada tipo de tinta tem um rendimento próprio e geralmente informado pelo fabricante. Por exemplo, a média de rendimento da tinta látex é de 200 a 350 metros quadrados por demão com diluição em 50% de água. A quantidade necessária de demão com diluição em 50% de água. Essa informação depende essencialmente do tipo de superfície que vai ser pintada e do tipo de tinta que será utilizada. É que cada tipo de tinta tem uma quantidade de demãos necessárias indicada pelo fabricante para cada superfície. Por exemplo, na tinta econômica, o número de demãos necessárias para se obter um bom acabamento tende a ser maior, porque a diluição nesse tipo de tinta é maior, porque consequentemente teremos que aplicar mais demãos. O rendimento por metro quadrado da tinta escolhida. Outra característica informada pelo fabricante no boletim técnico do produto é, geralmente, na embalagem. Novamente, cada tinta, por suas características, tem uma capacidade de rendimento por metro quadrado e demão. O que também influencia na quantidade, a metragem da área que será pintada em metros quadrados. O mais usual, como medida, é o metro quadrado para a expressão da área a ser pintada. Para obter essa medida, meça a largura e a altura das paredes usando uma fita métrica. Depois, multiplique esses valores para obter a área total. Agora com essas informações, vamos para um exemplo prático. Fazendo a soma das áreas internas das paredes de uma casa, chegamos em 480 metros quadrados de área a ser pintada. Essas paredes são novas, tendo apenas aplicação de massa corrida. E o tipo de tinta escolhida foi a acrílica de 18 litros, na cor palha, com rendimento mínimo de 110 metros quadrados de pintura acabada. Não informei a quantidade de demãos, porque esse já é o rendimento para que a pintura fique com boa qualidade. Agora basta dividir a área a ser pintada pelo rendimento da tinta. Teremos 480 dividido por 110, que vai nos dar 4,36 latas de 18 litros. Como não compramos uma fração da lata, podemos fazer a seguinte conta para descobrir quantos litros iremos precisar ao certo. Basta fazer 4 menos 4,36, que é igual a 0,36. Agora basta multiplicar por 18, teremos 6,5 litros. Agora podemos comprar, então, mais duas latas de 3,6 litros. No final, precisaremos de 4 latas de 18 litros, mais duas latas de 3,6 litros de tinta acrílica para pintar os 480 metros de parede. Esse vídeo era isso que eu queria passar para vocês. Espero que tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixem aí nos comentários que eu irei responder a todos. Se ainda não for inscrito, se inscreva no canal. Deixe o seu like se o vídeo ajudou. E até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho